O primeiro passo para a realização dos seus sonhos, Vestibular Uninta 2018.2. São mais de 3 mil vagas distribuídas em 31 cursos de graduação, incluindo Medicina. Quatro formas de ingresso e você ainda pode utilizar sua nota do Enem. Estude em um centro universitário de excelência, com 18 anos de tradição no Ceará. Vestibular Uninta, inscrições abertas até 6 de junho em uninta.edu.br. Uninta, grande, do tamanho dos seus sonhos. O primeiro passo para a realização dos seus sonhos.